Essa situação ainda não está definida. Nós fazemos como acontece sempre que é preciso interromper, de alguma forma, as atividades normais. A gente mantém as atividades na medida do possível e quando as condições normais são restabelecidas, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, se reúne e define as datas finais, que na prática significa estender o semestre, mas a gente só faz isso depois de retomar o ritmo normal das atividades e avaliar o que foi feito, em que condições foi feito, no período de, digamos, anormalidade. Então é isso que vai acontecer. Quando as condições foram restabelecidas para o funcionamento mais normal da universidade, o CEP se reúne e redefine as datas finais do calendário acadêmico.